Polícia Militar do 18º Batalhão de Pontes e Lacerda foi acionada pelo Conselho Tutelar para atender uma ocorrência de cumprimento de um mandado judicial de afastamento de uma criança em uma residência. Ao deslocar até o local, foi constatada a veracidade dos fatos. A criança foi resgatada e entregue para o Conselho Tutelar para as devidas providências. Quem esteve à frente do caso foi o Tenente Coronel Sandro Barbosa, que deu mais informações sobre essa ocorrência. Aqui no bairro Vera, aconteceu o fato, nós fomos acionados pelo Conselho Tutelar. E já havia chegado para o Conselho Tutelar a denúncia de que essa criança tinha ficado ali de pagamento, como penhora de uma dívida de droga. E aí o Conselho Tutelar, obviamente, preocupado por não entrar ali naquela residência onde nós já, só nós da Polícia Militar já quebramos ali aquela boca de fumo duas vezes nos últimos dois, três anos. Então, nos chamou, pediu nosso apoio, nós prontamente atendemos. Ao chegar na casa, as pessoas desconversaram que não tinha criança nenhuma, mas fizemos uma vistoria e logo localizamos o bebê. Um bebê de dois meses de idade, que foi recolhido, foi resgatado, entregue para o Conselho Tutelar. Provavelmente vai ser encaminhado para o LAC e vai permanecer ali por algum tempo à espera de adoção. E a mãe dessa criança foi localizada? Nós ainda não localizamos a mãe dela. No momento ela não estava também, né? Mas o que a gente sabe da mãe é que é uma mulher que está viciada há dez anos, que tem cinco filhos, ela perdeu o primeiro filho, antes de dois anos ela morreu, a criança morreu. Os outros três filhos, a exceção desse que foi de ontem, os outros três, dois estão adotados por terceiros e um está no LAC também, para poder ser na espera de adoção, porque a mãe perdeu judicialmente o poder de convivência, o patropoder, o poder de convívio com os filhos, por decisão judicial, que a gente também acha que é o que vai acontecer com o menor, que nós resgatamos onde na boca de fuma, ela provavelmente também vai perder o patropoder e o poder de convívio com a criança, e essa criança deve tramitar aí um processo para adoção. Então, vamos lá.